Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês umas comprinhas que eu fiz esses dias lá na Besni Eu tava precisando muito comprar roupa e aí eu tava passando no shopping, entrei na Besni porque na verdade eu tinha visto uma jardineira no Facebook deles fui atrás e na verdade eu não comprei a jardineira porque não tinha e comprei muitas outras coisas que a coleção de agora tá linda, tá cheia de coisa legal e como vocês sabem eu amo a Besni é uma loja que é com os preços bem legais e eu acho que tem uma qualidade ótima de roupa e eu sempre compro com eles, então esse mês eu comprei na Besni, pretendo comprar um pouquinho mais de roupa pra poder fazer look do dia pra vocês, então eu vou começar mostrando hoje as comprinhas da Besni e eu espero que vocês gostem. Eu tirei tudo da sacola pra poder facilitar na hora de mostrar, né, as roupas porque senão fica aquele barulhão de sacola então eu comprei roupa, comprei sapato e comprei, acho que, acho não, comprei um cinto também, tá? Bom gente, vamos começar... Ai meu Deus do céu, eu virei a blusa achando que tava do avesso e eu coloquei ela do avesso vamos começar com essa blusinha aqui, ó, é uma blusinha de alcinha e ela é de um... parece um crepe, eu não sei muito o nome de tecido, mas parece um crepe, ele é meio transparentinha essa daqui é de margaridinhas, então ela tem esse detalhe aqui na gola de rendinha e ela fica bem soltinha assim no corpo, sabe? Muito fofinha, muito soltinha e refrescante pra esse calorzão eu peguei no tamanho P e eu paguei R$14,99 então eu peguei, porque tá muito baratinho, eu peguei essa de margaridinha essa que também é de florzinha, mas é com amarelo e laranja e a rendinha é verde essa eu achei muito fresquinha, muito linda e peguei também essa daqui com outro tipo de flor, que é mais no tom de rosa, verde e azul continuando nas blusinhas, eu peguei dois modelinhos que eu achei a coisa mais linda é uma coisa meio ciganinha, eu não sei como que chama esse modelo de blusinha, assim, de blusa mas eu achei ela meio ciganinha, eu não sei que é essa blusinha aqui, ó, que ela tem um decotinho mais aberto essa cordinha aqui, eu não sei se eu consegui mostrar, mas tem um pequeno decote aqui e ela é totalmente transparente, mais ou menos do mesmo tecido, de crepe e aí ela vai até lá embaixo, bem folgadinha, com essa manga mais fofinha e aqui, gente, no punho, ela é apertadinha, então ela fica um pouco bufante então é uma coisa mais linda e eu peguei duas, essa aqui em preto e branco, nessa coisa meio tribal, assim e peguei também nesse floral escuro, que na verdade eu peguei essa primeiro e como eu gostei muito, eu acabei pegando aquela preta e branca que é nessa estampa aqui, ó, floral vermelho com fundo escuro essa daqui eu peguei no tamanho P também e eu paguei R$44,99, ela é um pouquinho mais cara mas eu achei ela super linda e ela é uma batinha, na verdade, né, que ela fica bem soltinha embaixo então eu peguei duas dela aí eu peguei também essa daqui que eu achei linda e eu me arrependi, acho, de não ter pego em outra estampa mas é que as estampas estavam um pouco parecidas então eu achei que eu ia ficar com roupa igual, sabe? eu gosto de pegar o mesmo modelo com estampas diferentes mas quando a estampa tem, bem diferente, sabe? e eu peguei essa daqui que também é uma batinha ela faz um tipo um peplum, peplum, não sei como é que se fala embaixo, também floral escuro, eu amo estampa floral escura e ela tem um zíper atrás, então ela fica bem soltinha essa daqui eu peguei no tamanho P também normalmente eu sou P em cima R$29,99 e ela é de um tecido bem geladinho uma delícia e o que eu mais gostei foi dela ter essa... como que se fala? essa barrinha, assim, em preto acho que deu toda a diferença então gostei muito e eu peguei uma blusinha mais pro dia a dia, assim pra bater, como diz minha mãe que é essa blusinha de malha, assim, nesse tom berinjela e eu também peguei no tamanho P e eu paguei R$29,99 isso aqui eu uso com calça jeans no dia a dia pra ir ali, com shortinho jeans e tal, chinelinho só pra ir ali e voltar porque as minhas blusinhas desse tipo tão bem batidinhas já e aí, agora as partes de baixo eu peguei esses shorts que eu achei a coisa mais linda do mundo que é um short de um tecido parece crepe também ah, gente, tudo pra mim é crepe eu não sei o nome dos tecidos que é esse short assim, ó bem soltinho com dois zíperes na frente é zíper falso e o bolsinho é de verdade elástico e tinha na cor off-white, preto e azul como eu já tenho um short assim nesse estilo soltinho azul com fundo claro eu resolvi pegar o preto peguei o tamanho M porque a pessoa é buzanfa, né então, e eu peguei R$44,99 então, eu gostei muito gente, achei ele que ficou super fofo no corpo assim caiu muito bem eu peguei um shortinho jeans que na verdade tá meio usando agora esse short saia que na frente parece uma saia mas na verdade ele é um short então, eu peguei nesse jeans lavado assim, essa lavagem meio manchada parece que eu coloquei no alvejante e tal e a frente dele é, a frente levanta assim, etc então, eu achei muito lindo esse aqui eu peguei no tamanho R$40 não sou mais R$38, agora eu sou R$40 R$59,99 R$60,00 aí, gente, eu peguei uma calça jeans porque eu adoro calça jeans eu sei que tem muita gente que não gosta mas eu adoro calça jeans eu peguei essa daqui que já vem com um cintinho é um cinto meio bagaceiro assim, mas como eu tenho cintos grossos eu vou trocar pra usar com ela então, ela tem o passador aqui grande e essa lavagem eu achei bonita sei lá, eu achei ela diferente então vamos fazer assim pra vocês poderem ver melhor ela, aqui embaixo ela fica mais apertadinha do jeito que eu gosto ela tem essa lavagem aqui na perna ela é bem elastiquinha assim do jeito que eu gosto tamanho R$40,00 R$69,99 R$70,00 achei muito bom o preço pra uma calça jeans e as calças jeans da Besnime vestem super bem e agora, gente ah, o cinto roupa acabou, tá? peguei um cinto que é um cinto eu enxergo preto, tá? mas não sei ele é preto meio marronzado com essa fivela meio é uma fivela com trabalhada assim com umas pedrinhas achei super legal ela não é nem muito grosso nem muito fino e eu paguei R$24,99 peguei dois sapatos um deles é essa alpargata aqui da Boteiro que ela é em tons de amarelo e rosa eu fiquei apaixonada quando eu vi ela ela tem um micro saltinho aqui, ó mas ela é toda confortável fofinha por dentro maravilhosa essa daqui o meu tamanho de pé é R$34,00 e eu paguei na promoção R$49,99 eu não sei quanto ela custava antes deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui por baixo gente, paguei metade ela era R$99,99 eu paguei R$49,99 e peguei também uma sapatilha preta porque eu tava esses dias olhando meu guarda-roupa eu não tinha sapatilha preta a que eu tinha eu joguei fora porque ela tava super estragada então eu peguei essas que são dobradinhas assim da moleca eu acho essas sapatilhas da moleca que dobram super fofinhas só que eu tenho que sempre comprar um número a mais porque se eu compro o meu número esse elástico arregaça com o meu pé então eu tenho que comprar sempre um número maior pra ele ficar mais pra eu ficar mais tranquilo e o elástico não aperta tanto então ela é preta assim ó e ela tem essa a biqueira brilhante assim ó é como se fosse invernizada mas não é invernizada e tem esses como chama isso? não sei esses pontinhos dourados e ela é super confortável então eu calço 34 eu peguei no tamanho 35 e paguei R$59,99 não estava na promoção e o último calçado que não é sapato eu tava no caixa e aí eu vi esse chinelinho aqui da Zaxi eu nunca tive nada da marca e gente eu achei a coisa mais linda por ter esse tom de amarelo canário assim o amarelo bem clarinho com essa flor e aí eu tava de sapatilha na hora eu consegui tirar e experimentar e que chinelinho confortável e macio gente ó vocês podem ver ele é super molinho eu amei tanto a cor quanto o modelo então se eu quiser sair de chinelinho por aí ele é um chinelinho arrumadinho mas ele ainda é confortável então eu amei e esse daqui eu paguei gente eu não sei onde tá o preço mas eu lembro que foi acho que R$14,99 ou R$15,99 uma coisa assim então foi bem baratinho e é super lindo então e ela tem umas florzinhas aqui no solado essas foram minhas comprinhas então na loja Besni eu comprei aqui na loja do Shopping Atrium aqui de Santo André porque eu acho que a loja do Shopping Atrium ela tem não sei ela é diferente ela tem peças mais moderninhas é mais organizada eu gosto mais dessa loja então eu tava lá passeando e eu resolvi entrar pra comprar eu espero que vocês tenham gostado da minha comprinha eu resolvi fazer logo esse vídeo porque se você se interessar de repente por alguma peça tem ainda na loja você pode procurar aí na sua cidade de repente se na sua cidade tiver Besni lembrando que esse vídeo não é um vídeo patrocinado não é um vídeo editorial eu comprei essas peças esses calçados com o meu dinheiro é porque realmente eu gosto muito das lojas Besni e é isso gente se você gostou do vídeo dá um joinha pra mim e se inscreve no meu canal e se vocês quiserem look do dia com essas peças deixa um comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de fazer tirar fotos pra vocês tá? um beijo grande e até o próximo vídeo tchau 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 tchau